Música Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa no NEC TV. Aqui em nosso primeiro quadro, sempre a professora Marlise tem trazido algumas novidades muito interessantes. Aí vamos verificar hoje que novidade que a Marlise trouxe para os telespectadores. O que nós poderíamos ajudar aí os telespectadores? Olá professor, olá você que está nos assistindo. Tudo bem professor? Ou tudo bom? Ah, essa é a dúvida de hoje professor. Nós ouvimos as duas formas, quando usar uma e quando usar a outra. Esse é um problema sério, viu? Tudo bom ou tudo bem, não é isso? Há uma diferença muito sutil a princípio nessas duas palavras. Aí a palavra bem ou bom, quer dizer, tudo bom ou tudo bem. Os puristas da língua portuguesa têm uma preocupação muito grande com o emprego dessas duas palavras. Porque quando você pergunta, tudo bom ou tudo bem, você para essas pessoas que se preocupam com a língua corretíssima, esse tudo bom, você está se referindo à saúde da pessoa. Você está, sua saúde está boa. Então, é normal para esse tipo. Só que realmente a população mistura isso tudo, não é? E quando você pergunta se está tudo bem, essa pergunta vai muito além. Então, dentro dos estudos da psicolinguística, por exemplo, a gente percebe que quando a pessoa pergunta para o outro se está tudo bem, ela está querendo saber mais coisa. Não comparando mal, mas é como se fosse uma pessoa mais curiosa, né? Ah, está tudo bem com você? Está tudo bem mesmo, né? Então, você está bem de saúde, você está bem na família, você está bem de situação financeira, psicologicamente também, você está bem? Então, veja, ele é mais abrangente, o tudo bem. Vai além do tudo bom, que o normal dele é se referir à saúde. E o tudo bem vai se referir, assim, né? Vai, você está querendo saber com mais minúcias como está aquela pessoa. Então, eu tenho um costume muito comum, né? Quando eu passo por uma pessoa, normalmente eu falo assim, é tudo bom? Eu dificilmente, eu escapole aí um tudo bem. Exatamente porque pode ser uma pessoa que tem esse conhecimento e vai achar que eu estou querendo saber mais coisas da vida dele. Não é? Porque é como se estivesse buscando lá no fundo mesmo sobre a vida daquela pessoa. Então, o ideal na hora que a gente quer delimitar é dizer tudo bom. É, para uma pessoa, principalmente uma pessoa que você está encontrando ali, né? Ocasionalmente, não é isso? Não é? Para evitar que esteja, assim, buscando a fundo alguma coisa a mais. Ah, muito bem, professor. Então, agora eu vou usar o tudo bom. Você que está nos assistindo, que também tem dúvidas, pode enviar sua dúvida para esse endereço que está aparecendo aqui na nossa tela. Alguma dúvida, alguma curiosidade. Nós vamos ter muito prazer em comentar aqui no programa. Pois é, então, como é assim, né? Então, vamos ficar mais cuidadosos, né? É tudo bom, né? Fica assim. E depois, se tiver mais uma intimidade, pode passar para o tudo bem. Para um amigo, um familiar, né? Exatamente. Então, vamos manter o tudo bom. Professor, vamos agora a nossa placa, que ela tem um aviso importante, mas traz alguns desvios também. Vamos lá? Vamos lá. Essa placa é curiosa, né? Porque ele começa lá, aviso hoje a gente, né? Aviso hoje a gente. Primeiro, colocar esse aviso destacado, né? Mais em cima, quer dizer, numa linha sozinha, aviso. Ou pode já começar até sem o aviso, mesmo que todo mundo vai saber que é um aviso. Hoje, a gente escreveu o agente junto e esse agente é separado. E você colocando o aviso lá em cima, você está começando a sua placa com hoje. Aí é com H maiúsculo, uma letra maiúscula. É não, né? Você vai ter que colocar lá o símbolo da nasalização, é isso? Em cima do ar, que também não apareceu. A gente não está funcionando, nós não, né? Poderia ter também, não estamos funcionando. E aí você colocou assim, mas, aí não é mais. É mas, M-A-S, tem que tirar o I daí. Você colocando a conjunção, esse mas, fica dispensado também de colocar uma vírgula depois do funcionando. Só que o seu funcionando, viu? Veja como é que você escreveu. Você escreveu funcionando. É com U, é fio funcionando. Mas, a partir... Então, você separa, tira esse A daí, separando do partir, e coloca um R também no final. A partir de amanhã, estaremos funcionando. Curiosamente, você errou um funcionando e acertou o outro, normalmente. Também, você poderia diminuir essa placa para ficar mais fácil para as pessoas lerem. Poderia, né? Hoje, não estamos funcionando. Não é isso? Voltaremos amanhã. Está vendo? Veja só, você cortaria várias palavras e você ficaria com a placa muito mais fácil de ler. E, aí, vem restaurante, nosso sabor, agradece. Olha, aí você poderia, né? O restaurante, pode colocar um R aí, um O. Fica interessante, você colocando o O, você pode começar com... Aí, como você está falando do restaurante, e o nome dele é nosso sabor, pode manter aí o restaurante com letra maiúscula, e o nosso também com letra maiúscula, e sabor também com letra maiúscula. Porque virou um nome próprio, né? Quer dizer, é o nome de um restaurante, ok? E agradece, você escreveu com dois S's, olha aí. Isso aí é com C, viu? C de carro, né? Portanto, tira os dois S's e coloque C. Agradece a todos. Aí, você despediu do pessoal, né? Aí, é interessante você destacar isso. Você pode colocar aí um ponto, colocar na outra linha. Tenham todos uma boa noite, por exemplo. Isso, você está despedindo, né? Está agradecendo as pessoas por ter lido o seu aviso. E, né? Mas, eu acho interessante você diminuir um pouco, viu? Como eu disse lá no princípio. Fica mais curta a comunicação, fácil para as pessoas lerem. Porque, às vezes, a pessoa passa de carro, né? Ou passa, assim, apressada e não para para ler. A sua placa, do jeito que ela está, a pessoa tem que parar mesmo para ler, viu? Portanto, pode diminuir da forma que nós aconselhamos. Muito obrigada, professor, por esses esclarecimentos. E, nós reiteramos o pedido. Que, se você encontrar alguma placa com algum desvio linguístico ou que gere dúvida, envia para a gente poder comentar aqui no programa. É, isso é muito importante, Marice. Porque, né? Quando as pessoas, elas encaminham para a gente essas perguntas, quer seja sobre palavras ou sobre aí uma placa, é interessante que nós vamos responder com todo carinho, viu? E, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. E, daqui a pouquinho, estaremos aqui no segundo bloco, né? Falando ainda de um assunto da língua portuguesa também, né? Que nós consideramos de uma importância muito grande para todos. Então, eu aguardo vocês. E é daqui a pouco. Iniciando o segundo bloco, nós estamos com um assunto, assim, muito importante, que hoje é conhecido, né? De toda... De todos os estudantes, de um modo geral. E que eu quero ver com a professora Cláudia, né? O que é que ela acha disso? Que é exatamente esse programa aí do Enem. Que hoje é uma porta, nós podemos dizer que é uma porta aberta para a universidade, né? Para o curso superior. Então, o que é que o aluno, né? Já pensando nisso, o que é que ele deve fazer? Qual é a preocupação dele durante o período dele no ensino fundamental e no ensino médio? Então, eu gostaria de ouvir você, né? Sobre esse assunto que a gente considera, hoje, de conhecimento de todos. Mas, assim, muito importante para abrir, assim, os caminhos para o aluno. É, no que se refere aí ao Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio, que hoje é o caminho, né? Para a universidade. É muito importante que pensemos na prova muito antes. Ou seja, nós teremos que acumular uma série de conhecimentos para fazer uma boa prova no Enem e também atingir uma pontuação que permitirá o aluno a entrar na universidade desejada, né? No ensino superior. Então, é muito importante se preparar para essa prova. Eu diria que é tão complexo, tão difícil como se preparar para uma prova de concurso. E o mais importante nesse momento é estar atento à questão do prazo, né? Do tempo, né? Você não se prepara para uma prova, né? Nem essa, nem qualquer outra. É em cima da hora. É preciso criar uma rotina, uma organização para que você tenha êxito. Então, nesse sentido, é importante pensar na prova do Enem não somente no último ano do Ensino Médio. O aluno que está no quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, assim como os alunos que já estão no Ensino Médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, eles já têm que ter esse foco para o Enem. Então, todo aquele conhecimento, todas aquelas aulas, né? Em suas escolas, respectivas escolas, elas devem ser extremamente valorizadas. E é muito comum, né? É que as pessoas se apoiem em uma desculpa. Ah, mas eu não estou aprendendo lá na escola ou com aquele outro professor. Mas você tem que aprender aquilo que está sendo oferecido, buscar sempre mais. Ir além, né? É muito importante. Então, estabelecer uma rotina de estudo. E conhecer essa prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecer como ela é elaborada, quais são os critérios de aprovação, como se preparar, o que estudar. E todos esses elementos, eles são encontrados no manual do aluno, do candidato. Então, conhecer, ler o manual do candidato, esse tempo é essencial, essa dedicação é essencial para que você tenha isso. E a partir dessa leitura, organizar uma rotina de estudo, de trabalho. Que essa seja uma rotina equilibrada, uma rotina que não seja exagerada. É muito comum quando o aluno decide por um caminho e ele se entrega demais, cansa demais, foca demais, estressa, né? Estressa. Com poucos dias, ele deixa aquilo, porque ele desanima, ele se cansa. É, pelo que você está falando, e a gente sabe também que são provas, assim, muito bem formuladas, não é isso? Sim. E, de certa maneira, dentro do ponto de vista dos alunos, são provas difíceis, né? Essa é uma das razões, naturalmente, de você estar aconselhando eles estudarem e começar antes, né? Não deixar para estudar lá no terceiro ano, não, né? Por isso que essa rotina de estudo é importante, né? Não ficar todo o conteúdo para o ensino, é o último ano do ensino médio, mas ir construindo esses saberes aos poucos, né? Que eles vão se acumulando. E, ao preparar, é muito importante, aliado, essa preparação aliada é uma leitura, uma leitura do mundo. Ler uma variedade de materiais, de leituras, de conteúdos. E, normalmente, o aluno, ele elenca alguns conteúdos que são mais cobrados e esquece outros. Então, é preciso que haja um equilíbrio. Tem uma frase, né, do filósofo Aristóteles, bem interessante, que ele diz que as raízes do estudo, elas são amargas, mas os frutos são doces. Então, estudar é difícil, exige, acima de tudo, comprometimento, disciplina, organização. Então, portanto, essa preparação para a prova é fundamental. E, após essa preparação, determinar uma rotina, algumas horas de estudos, e, claro, fazer disso uma constante. E você acha que isso é fácil, hoje, assim, o aluno, ele programar, assim, as tantas horas, das tantas às tantas, eu vou estudar, das tantas às tantas, eu vou fazer isso, né? Esse programa, você acha que, nas famílias, isso é fácil de conduzir? É, às vezes, não é fácil. Até porque, nós vivemos um mundo, assim, que o apelo pelas imagens, pelas tecnologias, ele é muito grande. Então, é muito comum, né, que o candidato, ao se preparar para uma prova, né, dessa natureza, como o Enem, ele tenha outras diversões mais atrativas. Um exemplo são as redes sociais. O candidato costuma perder uma hora, duas horas, facilmente nas redes sociais. Ele se encanta, ele faz, às vezes, um e-mail, às vezes, a questão dos jovens, jogos. E é um tempo, realmente, que passa muito rápido, porque é algo prazeroso. E, como eu disse, estudar não é fácil, exige muito. Mas, é o momento, é o momento de dedicação, porque a prova do Enem é uma prova complexa. É uma prova extensa, é uma prova que exige uma preparação também física, porque é uma prova muito grande. É, então, professora, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, e, de verdade, assim, essas orientações, essas explicações, elas são necessárias, né, às famílias, né, para acompanhar os seus filhos, nesse sentido, de orientá-los, né, a fazer uma programação, já, com antecedência, porque nós sabemos que essas provas não são, assim, tão simplórias, são provas bem formuladas, né. E, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, queremos, é, agradecer a todos que têm nos acompanhado, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto